A Maria Alícia colocou aqui, Marquinhos, o Rodrigo Caio acabou de postar uma nota negando a notícia de um jornalista que dizia que ele tinha algo na coluna. Eu esqueci o nome de jornalista, perdão. Então vamos lá, Maria Alícia, eu vou... Eu vou entrar nesse assunto com você para atualizar a galera. O que acontece? O jornalista que a Maria Alícia está falando é o Renato Marúcio Prado. Tá? O Renato Marúcio Prado, Silvio, Zailton, galera do chat. Ele... Deixa eu ver aqui de que horas que foi. Foi isso? Foi hoje? Hoje é dia 12. É, dia 12, às 2 horas da manhã. Ele postou a seguinte matéria. Renato Marúcio Prado que trabalha para o UOL. Tá? É colunista do UOL. Ele postou a seguinte matéria. 2 e 3 da madrugada. A doída lembrança da eliminação pela América do México na Libertadores de 2008. Ainda recomenda alguma cautela. Mas só um desastre colossal impedirá a passagem do Flamengo para as semifinais do principal torneio do continente. O Olímpia, de agora, é muito mais fraco que aquele América de Salvador. De Salvador Cabanhas e o rubro negro de Renato Gaúcho. Bem mais forte que o time dirigido por Joel Santana. que se despedia justamente no dia para assumir o comando da seleção da África do Sul. Eu estava nesse jogo. Após a inesperada goleada sofrida diante do Internacional, um novo revés poderia tumultuar o excelente início de trabalho de Porta Lupe no Flamengo. não aconteceu com excelentes atuações de três dos seus quatro avançados, como na Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, como aconteceu, pode ser considerada até modesta. A vitória de 4 a 1 pode ser considerada até modesta. Tantas foram as chances criadas e desperdiçadas para marcar. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, desde o Luiz, levou o segundo cartão amarelo. Está falando da vitória que poderia ser considerada modesta. Mas o Felipe Luiz levou o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. O árbitro de vídeo, entretanto, alertou o de campo e a penalidade máxima foi marcada e a expulsão anulada, pois foi posterior à falta sobre o Uruguai. Com 2 a 0 no placar, o Flamengo ainda sofreu um gol no finalzinho, na primeira etapa. Mas, na volta do intervalo, logo marcou 3 a 1 e praticamente decidiu o jogo. Começou, então, a série de gols perdidos, que faria a torcida ir dormir com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Não tivesse Vitinho marcado o quarto nos minutos finais. E esse aqui foi a análise do Renato Maurício Prado. Ele teve essa análise do jogo de ontem. O que é o mais importante nisso tudo? Foi o que ele colocou aqui embaixo, falando sobre o Rodrigo Caio. Onde o Renato Maurício Prado, ele fala que o Rodrigo Caio está com um problema maior. Isso às 2 horas da manhã que ele postou. Está com um problema muito maior do que se imagina, do que o torcedor, do que as pessoas imaginam. Que o Rodrigo Caio está com um problema não é nem na coluna, como a Maria Alice fala. Não é nem na coluna. Ele está com um problema no quadril, que seria o mesmo problema. Seria o mesmo problema que acabou com a carreira do Guga, do tenista. Quem é que não lembra do Guga? E aí, beleza. Ele falou isso, que o Departamento Médico do Flamengo, inclusive, que ele está atuando, que ele está jogando a base de analgésico injetado. Injeção de analgésico. Para ele poder suportar as dores. Só que aí, beleza. Ele falou isso, obviamente, que tomou uma repercussão muito grande. As pessoas começaram a comentar, as pessoas começaram a falar. Só que o Rodrigo Caio, ele postou uma resposta para isso. Que fala o seguinte. Lamentável, nos últimos dias, tenho dedicado quase que 100% do meu tempo à minha recuperação. Sigo de forma rigorosa o cronograma pré-estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Hoje, porém, infelizmente, me senti na obrigação de interromper as minhas atividades para responder ao jornalista Renato Maurício Prado, que publicou uma nota absurda e mentirosa. Em toda a minha carreira, jamais tive problema no quadril e nunca senti qualquer incômodo na região. Falar que estou jogando com infiltrações e ainda por cima afirmar que o meu caso é o mesmo que prejudicou a gloriosa e incomparável carreira do nosso eterno ídolo e multicampeão Gustavo Kirchner, é algo deplorável e lamentável. Pela ética jornalística, antes de publicar algo, é preciso apurar de forma correta e ouvir as partes envolvidas. No lamentável texto de Renato Maurício Prado, o jornalista faz um diagnóstico médico errôneo que não cabe à sua profissão e ignorou tudo o que rege o manual do bom jornalismo. Repito e reforço que respeito demais o trabalho da imprensa. Como sempre fiz em toda a minha carreira, estarei disponível para esclarecer qualquer dúvida quando for necessário. Por favor, tenha mais responsabilidade com a sua digníssima e extremamente importante profissão. Respeite-a como eu a respeito. Essa outra situação que foi esse acidente que aconteceu com o Arrascaíto Salazar e graças a Deus está tudo bem com ele. Isso aí para a galera poder ver. O Salazar já está sorrindo, já está em observação. De fato, a gente não pode botar as imagens aqui do lance, como é que foi, mas, de fato, foi a galera que assistiu que conseguiu ver o lance. Opinem aí com a gente no chat também. Porque não foi o Isailton, foi literalmente um acidente. O Arrascaíto estava tentando, não estava nem vendo. Salazar chegou por trás dele com vontade para tomar a bola, para roubar a bola, para marcar o Arrascaíto. E acabou o Salazar fazendo a falta primeiro ao primeiro. E quando ele foi, o Arrascaíto foi girar, movimento da mão dele, do braço, acabou batendo no rosto do Salazar e vindo a deixar ele até em alguns momentos inconsciente. E aí a Comebol colocou no Twitter, Comebol Libertadores colocou no Twitter, o prêmio para ele é Gabigol, dois gols no Paraguai e craque do jogo na goleada do Flamengo pela Comebol Libertadores. Lembrando, né? Lembrando o seguinte, o Gabigol, cara, é um jogador que assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, quer dizer, na temporada. O Gabigol que chegou à incrível marca de 92 gols marcados em 125 jogos pelo Flamengo, com a camisa do Flamengo. Gabigol, na temporada de 2019, foram 43 gols, na temporada 2020, 27 gols e na temporada 2021 até agora, 22 gols. Ou seja, vai passar a temporada de 2020 fácil, fácil e, ó, não sei não, hein? Mas pode ser que passe a temporada de 2019, que foi a melhor temporada dele no momento. E o Gabigol, que, como sempre, debochado, ele compartilhou lá o post lá do FootStat, que é onde traz as informações sobre números, né? E falou, me critiquem, me xinguem mais, né? E a atuação da quarta-feira contra o Olímpia não ajudou a gol somente a se consolidar como artilheiro. Ele também o colocou na forte briga pelo prêmio de melhor jogador da Copa Libertadores de 2021. Os números são claros. O Camisa 9 é o atual goleador da competição com oito gols, que se tornou artilheiro isolado da competição, além do líder em participações com nove gols, em finalizações 29 e finalizações no gol 16. Lembrando que os números são do FootStat. Tá?